As obras de Clarice Lispector e Nelson Rodrigues são destaque dos palcos do Rio nesta semana. E a música não tira folga da nossa agenda e já tem show hoje mesmo. Depois de passar pelo Teatro Rival aqui no Rio, Tom Jazz em São Paulo, além de Brasília e Fortaleza, está de volta aos palcos cariocas a cearense Lúcia Menezes. A artista faz uma ponte musical entre o Nordeste e o Sudeste e mescla o que tem nas duas regiões. Ela lança o terceiro CD da carreira, batizado com o apelido Lucinha. Lúcia começou a carreira em 1988 e foi na terra dos cariocas que ela lançou o primeiro show de projeção nacional, em 2005. Os ingressos mais baratos com meia entrada custam 20 reais. E para quem gosta de teatro, pode aproveitar hoje e amanhã para assistir a peça Perto do Coração Selvagem, de Clarice Lispector. A direção é do premiado Luiz Arthur Nunes. O espetáculo é a teatralização do romance homônimo de Clarice Lispector, que narra a trajetória de uma mulher vivendo a vida como uma aventura radical. Do mesmo jeito que no livro, a peça é intensa e delicadamente poética. Os ingressos dentro da campanha Teatro para Todos custam 10 reais. Nelson Rodrigues, um dos maiores dramaturgos brasileiros, ganha mais uma montagem da peça A Serpente. O último texto dele, o espetáculo foi encenado pela primeira vez no teatro em 1980. Com direção de Ivan Sugarrara, a companhia Os Desequilibrados segue em temporada até 17 de dezembro. Duas irmãs que juraram nunca se separar moram juntas com os respectivos maridos. Um casal vive uma interminável lua de mel. Já o outro não chegou sequer a consumar a noite de núpcias. No desespero, uma das irmãs decide se suicidar. Mas a outra, para impedir o ato, oferece o marido por uma noite. Um erro que move toda a trama de amor, traição e morte. Os ingressos custam 30 reais. Amanhã tem mais. A gente se vê. Tchau, tchau.